Cascais e levada às pessoas. TV Portugal, todo o mundo português. TV Portugal, reportagem. Esta assinatura visa fundamentalmente uma resposta da freguesia a 17 famílias cujas crianças ficaram fora do sistema da rede pública. E, portanto, como o Estado Central não nos tem dado resposta nesta área, a Câmara Municipal de Cascais, em parceria com as juntas de freguesia, nomeadamente a de Alcabirés, nós temos estado a fazer isto ao longo de quatro anos, nós estamos a fazer esta resposta, vamos a dar esta resposta. Não foram só famílias? E as creches, que são da rede particular, as privadas, que estão em parceria com a Câmara e com a junta de freguesia. Quais foram os critérios? Os critérios, fundamentalmente, têm a ver com o sistema, com o regime do IRS, em que as crianças dão os calões e pagam, as famílias pagam, portanto, um valor residual e a Câmara e a junta pagam, dão o resto. Alcabirés, tem muitas famílias querenciadas? Temos algumas, estão registadas 17, que foi o que deu, portanto, ao nível do, portanto, neste momento, são 17 apenas que estão, mas temos uma tendência para crescimento, obviamente. Este saldo considera positivo, estão satisfeitos? Estou muito satisfeito, comecei a dar muito positivo o saldo, porque há resposta, fundamentalmente, para estas pessoas estarem no sistema e as famílias poderem usufruir deste sistema, mas que é muito positivo. Esta reportagem contou com o apoio de...